Muito bem, por aqui, vou aqui ó, olha só gente, quem eu estou recebendo aqui em nossos estúdios, né? Tudo bem com você? Você não tem nome? Como que é seu nome? Como? Anne? Anne? Ana Luíza. Fala aqui pra mim que eu falo aqui. Ah, seja bem-vinda ao TVC agora. Você vai fazer o que aqui? Ó, velho! Aí sim! Eu não queria vir aqui só ver, viu? Brincadeira. Mari Vergane, por favor, dá presente. Israel, se você demora mais cinco minutinhos, eu ia embora com 400 reais nesse 31 de outubro. Você é corajosa, hein? Por quê? Olha a polícia aí. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Não, mentira, eu ia aguardar, gente. Aguardar. Daniel do CPA2 está aqui. Quer tua paz? Não, não, eu ia aguardar, eu ia embora ali pra fora só pra aguardar. Ó, mas brincadeira essa parte. Vamos entregar essa polícia. 100 reais vai pra Mariana, sabe da onde? Da onde? Paiva Rações. Olha aí. Uma das nossas lojas parceiras aqui do Grupo RCN, que tá dentro dessa promoção e tá levando 100 reais, Mariana. Mariana, Mariana. E olha, 100, 200, 300. Eu acho injusto. 100 da Luciana, 100 meu e 100 da Ana Luísa. Você acha, Ana? Acha, viu? Eu faço a entrega, então. Brincadeira, 300 reais da cliente do Paiva Rações, que a Luciana comprou lá pra encher o QR Code, ó, sortuda desse 31 de outubro. Luciana, você faz o quê, Luciana? Ah, eu moro na fazenda e toda participação, qualquer coisa do RCN, tô no radinho lá ligada. Olha aí, viu? Ligada no rádio. É, WhatsApp, ó, no 12. Viu? Tá bem. Bom, trezentão, em pleno dia 31. Paga meu boleto. Viu? Paga mesmo? Paga o boleto, viu? Paga o boleto? Paga. Vai pagar o boleto? Ainda sobra um pouquinho no final de semana. Merda. Vai. E um pouquinho que vai sobrar? Ai, pra beber alguma coisinha. Oi! Me chama, me convida. Olha, mas quando eu falo pra vocês que a fome anda com quem quer comer, olha com quem que ela vai falar. Não, eu vou destampar uma. Mari Verdana. Gente, me chama. Olha, eu vou passar o WhatsApp, você manda a localização, a gente chega na fazenda, entendeu? Não, é, vai que vai, viu? O nome é pra gente, que é aquele pessoal ali, ó, tá vendo? O pessoal ali do outro lado ali da TV, que não acredita de jeito maneiro. Gente, pode acreditar, participar e olha no WhatsApp e no 12 que dá certo. Viu? Muito bem. Ô, Mari Israel, queria que vocês mandassem um abraço pra minha sogra que tá lá vendo vocês. Como que é o nome dela? Maria e o meu sogro chama Lau. Qual é? É a fazenda também? AFM. Ah, AFM. Dona Maria, beijo. Ó, beijo pra Dona Maria, beijo pro senhor Lau, que tá lá na AFM, é isso? Isso. AFM acompanhando a gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e ó, tá levando dinheiro aí pra casa, viu? Trezentão. Obrigada, tá garantindo. Parabéns, parabéns pessoal também da loja participante, né? Ó, contou aqui pra mim nos bastidores que tá um mês trabalhando lá no Paiva e já entra no primeiro mês ganhando 100, não. Coisa boa, né? Conta, conta pra gente o que você vai fazer com 100 reais. Ah, vamos pagar os boletinhos, o que sobrar a gente toma cervejinha do feriado. Vamos, vamos. Do meu lado, tá vendo? Do meu lado. Atenção no armamento de trânsito, pode fazer brilho aqui na saída aqui. Nós estamos de Uber, nós estamos de Uber, viu? Nós temos Uber. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.